Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês os 5 cremes que eu mais gostei de usar no mês de março de 2017 Então vamos lá, vamos começar Em quinto lugar, esse creme aqui da Enoar, Cachos Online, da hashtag Cachos Perfeitos, para curvaturas 2A, 2B, 2C e 3A Meu cabelo é 3C, misturadinho com 4A, mas o meu cabelo gostou muito desse creme Ele é ótimo, muito bom, estou usando, eu parei com tudo que eu estou usando lá dentro Para usar esses cremes que eu comprei, que esses cremes aqui são todos novos, né? Todos novos, razoavelmente novos, tem uns aqui que eu já comprei duas vezes, três vezes Então esse daqui está provadíssimo, tá? Cachos Perfeitos, da Enoar Outro, quero o cabelão da Grifos, isso aqui é um creme para ajudar no crescimento, né? Crescimento saudável do cabelo, tá aqui, auxilia no mega crescimento saudável, desembaraça e hidrata Muito bom, só não pode pesar muito a mão, porque senão o cabelo ficou opaco Então pega leve na quantidade, né? Faça no cabelo todo, tomando cuidado para não passar demais Excelente, cabelo mega ultra, tá descacheado, fica hidratado, o cabelo cacheia Santo Black poderoso, difícil de achar esse, hein? Que dificuldade, mas encontrei e adorei Muito bom, valeu a pena ter procurado É muito bom esse creme, excelente Totalmente liberado, todos esses cremes aqui são liberados, todos eles, tá? É ótimo, o cabelo fica lindo, bonito, arrumado Muito bom, muito bom mesmo Outro, em segundo lugar, o Santo Black ficou em terceiro lugar Agora em segundo lugar Da Anei, cachos volumosos, creme de finalização Liberado, sem parabéns, sem petrolato, sem nada dessas coisas Silicone, sem nada disso R$ 4,99, um excelente creme Para cabelos crespos e cacheados Maravilhoso, ó, esse daqui que tá no meu cabelo Muito bom, muito legal esse creme aqui, muito bacana mesmo E em primeiro lugar, tinha que ser o Dove, maravilhoso Esse daqui foi um arraso Ele é ótimo, tô amando, muito obrigada Dove Por ter feito essa maravilha pra nós Crespas, cacheadas, as cacheadas, para as onduladas, né? Então, ótimo, uma ótima compra Já é o segundo, é o terceiro frasquinho O outro frasquinho, eu coloquei em algum lugar por aqui Que eu coloquei ele E eu já, ah, tá aqui Acabou, esse aqui é o segundo frasco Que tinha o primeiro, aí eu comprei o segundo Já tô no terceiro Excelente Maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Um beijo e até a próxima Tchau